Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meloço, Caio Nobre, sim, bora para mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso, sim rapaz, bora fechar os três personagens aqui que foram disponibilizados na expansão, porque ontem nós tivemos vídeo trazendo todas as guias e paletas de cores também do traje padrão de Sektor e Noob Saibot, e agora nós vamos dar uma olhadinha aqui também da nossa querida Cyrex, que eu também já evoluí o seu nível de maestria até o máximo e tudo mais, então se você curte os nossos vídeos, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho para a notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos conteúdos, vocês estão ligados aí no esquema, acesse o nosso site que é o Melo.net que está aqui embaixo no comentário fixado, e não se esqueçam que a Brasil Game Show 2024 está chegando, vai acontecer entre os dias 9 e 13 de outubro, e nós do Melo estaremos lá todos os dias para poder conferir as novidades do evento, trocar uma ideia com vocês caso estejam lá e tudo mais, então se você ainda não garantiu seu ingresso, o nosso link do Melo está aqui embaixo, acessa lá e compra porque já está acabando em alguns dias específicos, e nós faremos também sorteios aí na próxima semana, da quinta-feira na semana da BGS, então fiquem ligados aqui no canal também para mais informações que devem acontecer ali durante as lives, esses sorteios e tal, então vamos lá galera, sem mais delongas, vamos acessar aqui novamente a parte de maestria, para a gente poder conferir aqui as recompensas que foram disponibilizadas para Cyrax, vamos lá, temos aqui a personagem, bora voltar lá para o início para a gente poder dar uma conferida, no level 1 nós temos Brutality Equipamento e Aparência, no 2 nós temos Provocação e Arte de Lutador, no 3 nós temos Provocação e Equipamento, no 4 Brutality e 2 Cartões de Combate, no 5 nós temos Equipamento e Aparência, no 6 nós temos Provocação, no 7 aqui temos um Brutality, no 8 outra Provocação, 9 aqui mais uma Provocação, no 10 Aparência, Equipamento e Provocação mais uma vez, 11 nós temos mais um Brutality, no 12 outra Provocação, no 13 aqui mais um Equipamento, no 14 Cartão de Combate, Primeiro Plano, no 15 nós temos Equipamento, Provocação e Aparência, no 16 nós temos aqui o Cartão de Combate com o nome do personagem, assim como todos recebem também, no 17 nós temos Equipamento e Cartão de Combate, no 18 mais um Brutality, no 19 Equipamento e o segundo Fatality da personagem, e no 20 para poder fechar nós temos Equipamento, Cartão de Combate e Aparência, então essas são todas as recompensas aí que nós desbloqueamos para a Cyrex ao evoluir a personagem até o seu Level Máximo de Maestria que é o 20, então vamos agora na parte de Customização para a gente poder dar uma conferida em tudo aqui da personagem, galera, ó. Começando mais uma vez com as Provocações, nós temos aqui todas as 5 disponíveis da personagem que são as fixas, né, assim como nós temos também as Provocações em Movimento, que a gente pode selecionar e tudo mais, bacana, estão todas aqui disponibilizadas, aqui nós temos o Animality da personagem, desculpa, aqui nós temos os 6 Brutalities dela também, que nós teremos vídeo aqui no canal mostrando também cada um deles e como fazê-los, e os 2 Fatalities que estão aqui, beleza? Agora na parte de Aparência, bora dar uma conferida na paleta de cores desse traje da Cyrex, vamos lá, ó. Aqui a gente tem um amarelo padrão junto com esse tom de preto ali no restante da armadura dela, aqui a gente tem uma predominância, né, da cor preta ali e alguns tons apenas do amarelo, eu achei bem legal essa cor aqui especificamente, e inclusive os olhos dela mudam de cor, ó, aqui tá verde, ó, como vocês podem ver aqui, ó, opa, vou dar um zoomzinho, ó, os olhos dela aqui tão verdes, ó, nesse traje específico, ó, os olhos dela mudaram pra cor amarelo, ó, o LED, né, desse capacete dela que ela tá utilizando. E aí, vamos ver aqui, ó, os outros também dão uma mudadinha. A gente tem esse traje aqui que mistura o branco e o laranja ou amarelo, esse aqui é o amarelo, não é mesmo? Na verdade, tá com a cor um pouco mais escura, tá mais pro laranja mesmo isso daqui. Aí, ó, laranja com o branco aqui também, e alguns pequenos tons de preto, gostei, cara, desse branco da armadura dela, ó, ficou legal pra caramba, pelo menos eu achei, né, depois deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês estão achando das cores. Aqui a gente tem alguns tons mais escuros e alguns pedaços só da armadura com tons amarelos, os olhos dela ali mudaram pro verde, né, mais uma vez, assim como ela tem na cor padrão aqui. A gente tem essa daqui também, ó, que mistura um pouco de azul, tem um amarelo ali também, junto com os tons escuros. Essa cor aqui, embora eu tenha achado legal, não curti tanto igual outras aqui que nós temos. E aí, pra poder fechar as cores da personagem que a gente desbloqueia, né, nos seus níveis de maestria, nós temos essa daqui misturando o tom de roxo com amarelo e alguns tons escuros também. Então, essas são todas as cores que desbloqueamos pra Cyrax e nós temos também, ó, é sempre importante mencionar, essa daqui que nós conseguimos no modo história, que é o traje dela do caos, assim como a gente viu na Sector ontem, né, e aqui na pele dela, ó, a gente pode ver algumas cicatrizes e tudo mais, indicando que ela é realmente do reino do Havik ali, né, da linha do tempo dele. Então, nós temos essa cor aqui disponível também, assim que a gente finaliza o modo história, beleza, pessoal? Então, essas são todas as cores da personagem, agora vamos dar uma conferidinha aqui nas guias, meus amigos, ó. Nós temos essa daqui que é a padrão da Cyrax, né, bacana. Temos essa daqui também, ó, guerreiro atencioso, que me lembrou um pouquinho algum personagem de Star Wars, cara, essa máscara aqui. Novamente, se vocês perceberem referências de alguma coisa e tudo mais, deixa aqui embaixo nos comentários, assim como vocês fizeram no vídeo da Sector, porque tem algumas aqui que eu realmente não consigo pegar. Mas eu tenho certeza que algumas máscaras, cara, que eles colocaram para ela e para a Sector são referências, sim, de alguma obra, filme, alguma coisa assim. Até falaram do Homem-Formiga da Marvel ontem, né? Aí a gente tem essa daqui também, ó. Inclusive, essa parte de trás do capacete dela aqui, dá uma mudadinha. Eu acho que tinha esse capacete aqui para a Sector também, se eu bem me lembro. Depois a gente dá uma conferida aqui. Mas nós temos essa guia aqui para a Cyrax, beleza. Esse daqui eu lembro que tinha para a Sector também, né? Que é o capacete de Samurai no traje e tal, ó. Bacana. Vamos aqui para o próximo. Obviamente que eles iriam colocar para os dois personagens, né? Para as duas, no caso, o traje, o capacete clássico, né? Do Sector e do Cyrax do Mortal Kombat 3 aqui para as duas personagens. Então nós temos aqui também para a Cyrax. Para quem quiser colocar e tudo, tem certeza que muita gente vai curtir e vai utilizar esse capacete também. Porque é uma nostalgia muito grande, né? Eu pelo menos acho. Nós temos esse daqui também, ó. Viajante da Linha do Tempo. Que aí só tampa basicamente o rosto dela aqui assim, né? E o resto aqui fica tudo descoberto mesmo, mostrando o cabelo dela e tudo mais. Bacana também essa máscara aqui, eu curti. Essa daqui, cara, me lembra um jogo. Gratuito que a gente tem. Eu não lembro, acho que é Warframe, né? O nome do jogo. Me lembra um pouquinho, cara, Warframe isso daqui. Esse capacete que ela está utilizando. Embora não curta muito o design, né? Mas aí a gente tem esse aqui disponível. Esse daqui também, ó. Bacana. Esse aqui eu curti, cara. Esse daqui eu curti mostrando esse visorzinho aqui que lembra muito Dragon Ball também, ó. Algumas partes aí desse capacete aqui passando pela parte de cima do cabelo dela e tudo, ó. Achei esse aqui bem legal mesmo. Bem legal. Me lembra até um pouco Robocop também isso daqui. Show de bola. A gente tem esse daqui que é o que aparece inclusive no modo história, galera. Eu lembrei aqui quando eu vi... Quando eu bati o olho, né? Nessa gear. Eu lembrei que quando ela aparece lá, né? Do lado do Havik. Ela está utilizando justamente esse capacete aqui, ó. Que eu também acho da hora pra caramba o design dele. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês estão achando das gears e tal. Mas esse daqui é um dos que eu mais curti também pra personagem. E pra poder fechar, nós temos esse daqui também disponível pra nossa querida Cyrex. Então, esses são todos os trajes, né? Mas na verdade é a paleta de cores completa do traje da personagem mais as gears. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui rapidinho, galera, que agora eu fiquei em cabulado. Deixa eu ver aqui na Sector. Ah, a gente tem o mesmo, ó. Os três primeiros aqui são a mesma coisa, ó. Pra as duas personagens. Acho que alguns aqui embaixo não... Ah, não. Eles não se repetem, não. Tem esse daqui. Esse daqui também. Acho que foi esse aqui que falaram que é do Homem-Formiga? Ou foi esse daqui? Acho que foi esse aqui, né? Mas é isso, meus amigos. Então, esses são todos os... Todas as gears da nossa querida Cyrex. Assim como toda a paleta de cores do traje padrão dela. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo agora nos comentários o que vocês estão achando. da personagem também, né? Da personagem Cyrex, no caso. Se vocês estão jogando com ela, se estão curtindo e tudo mais. Eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês. E mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal. E ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí. Até mais. E... Fuemos, meus amigos. Que você...